E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, esse é o canal das Garotas Entre Livros. E hoje é dia do nosso recap de leituras. Chegou fevereiro e é um mês mais curto, né? Mas eu vou contar pra vocês tudo que eu andei lendo no mês de janeiro e o que está em andamento. Então, vamos lá, vamos continuar no nosso desafio de bater metas literárias desse ano? Vem comigo, sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, vamos lá começar primeiro pelo que foi finalizado, né? Nesse mês de janeiro, eu não finalizei muitas leituras. Eu finalizei em um livro só, graças a Deus por isso. Pelo menos foi um livro, que foi esse daqui, ó. Foi o primeiro livro do desafio dos 12 livros para 2023, que é Pássaro e Serpente. Vai ter resenha dele aqui no canal, não vou me estender muito falando sobre. Mas, gente, eu me senti um pouco decepcionada com a leitura desse livro. Ele começou, eu até estava comentando muito no Instagram sobre ele. Ele começou muito em cima e depois ele foi dando uma queda, sabe? Eu fui ficando um pouco decepcionada. Enfim, vocês vão saber toda a minha opinião quando eu falar sobre ele na resenha. Então, aguardem a resenha desse livrinho aqui, tá bom? O próximo livro, e foi isso que eu finalizei agora no mês de janeiro. Agora, vamos para o que está em andamento. O primeiro que está em andamento, que já está em andamento há meses, mas ele andou de verdade esse mês, que é O Cem Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E esse livro, gente, eu não estou curtindo tanto assim a leitura dele. Tem algumas coisas interessantes, mas tem algumas coisas que me incomodam. Não é uma questão, assim, de escrita do autor nem nada, não. Mas é de personagem mesmo, que eu não simpatizei com alguns personagens e com algumas atitudes deles. Então, me incomodou e por isso eu acho que a leitura dele está um pouco travada. Porém, vou continuar lendo, vou me esforçar. Não tenho pressa. Quando eu terminar, eu obviamente vou fazer resenha dele aqui no canal. Vou dar toda a minha opinião sobre o livro, que é o que eu faço. E aguardem, gente. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. E o próximo, também, que sai em andamento, é o Que o Vento Sussurra, da Amy Harmon. É o livro mais, assim, que eu mais estou demorando a ler da Amy. Eu, geralmente, leio muito rápido os livros dela. Todos os livros dela sempre me pegam muito, assim, de uma forma muito intensa. E não está acontecendo isso nesse. E olha que muita gente chegou e me falou assim, nossa, eu amo esse livro, eu amo esse livro, eu amo esse livro. E eu fiquei pensando assim, eu já li tanta coisa da Amy Harmon e esse não vai estar sendo o meu livro favorito. Talvez seja o primeiro livro que eu não vou dar cinco estrelas pra ele. Provavelmente não vou dar mesmo, porque... Vamos esperar o desfecho, né? Vai que tem uma reviravolta aí. E eu acabe ficando totalmente encantada com o livro. Mas eu acredito que ele não vai ser um livro cinco estrelas. Esse vai ser o primeiro livro de Amy Harmon que eu não vou dar cinco estrelas. Aguardemos, né? Ele está sendo finalizado mesmo. Pelas contas do meu Kindle, faltam três horas aí pra terminar a leitura desse livro, gente. Vamos ver, né? Vamos ver se ele acerta, se não acerta, o que vai rolar aí quando eu finalizar essa leitura. Mas eu estou me esforçando pra terminar logo, até porque eu quero desencalhar esses livros, né, gente? Não adianta ficar presa em livro, não. A gente tem que ler, acabar, partir pro próximo e seguir em frente, né? E tem muita história boa aí que a gente precisa ler ainda. Infelizmente, o nosso tempo de vida ainda é curto aqui nessa terra, né? Então, assim, é muito pouco tempo pra tanta coisa que a gente gosta de ler, né, gente? Enfim. Estou lendo. Já, já acabo. E o próximo, o último livro que está em andamento é esse daqui, ó. Excalibur, do Bernard Cornwell. Do Bernard Cornwell. Eu estou lendo ele, gente, numa leitura coletiva com o Raquel. Nós duas estamos lendo esse livro. Ela começou a ler a trilogia. Eu falei, amiga, quando você chegar no terceiro livro, você me avisa, porque aí nós leremos juntas, né? E é o que está acontecendo. Ela está lendo no Kindle, aí as páginas, elas são, tipo, tem 20 páginas de diferença no Kindle pro livro físico, né? Aí a gente fica dando match aí nas nossas números de páginas. Aconteceu um acidente com o livro. Eu tinha deixado, eu deixei ele dentro da minha mochila porque eu carrego os meus livros pra tudo quanto é canto, né, gente? Aí eu fui fazer aula na autoescola, ela estava dirigindo lá o carro. A minha garrafinha de água estava dentro da minha mochila. A mochila virou dentro do carro e acabou vazando a água da minha garrafa térmica, que inclusive está aqui. Minha garrafinha térmica, a maldosa que fez isso aqui, com o livro. E o pobre está assim, gente, ele deu uma... molhou um pouquinho, né? e ele deu uma enxada. É o que acontece quando molha e estragou um pouquinho a capa, mas não tem problema. Dá pra ler. Isso que importa, né? Então tá aqui, olha como ficou, que triste. É, mas acontece. Enfim, nunca mais colocarei a garrafinha de água dentro da mochila quando algum livro estiver ali dentro. Complicado, né? Mas tô lendo, gente, eu tô aqui, ó, na página 155, eu tô gostando demais, 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 demais. A leitura dele tá assim, ó, tô lendo com vontade, eu tô gostando muito mesmo. Eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer no desfecho, porque a gente já sabe que as histórias de Arthur sempre acabam em desgraça, mas eu não sei o que vai rolar aqui. Eu sei que também vai acabar um pouco em desgraça, porque o personagem, o narrador, já tá no futuro e ele tá numa situação que não é nada legal. Então vai acontecer alguma desgraça, vamos aguardar. Mas eu tô gostando muito, gente, de verdade. esse daqui, ó, pode ser uma das melhores leituras de 2023, hein? Forte candidato. Vamos ver o que 2023 vai trazer de leitura também aí mais pra frente. Beleza, gente? E esses são os meus três livros que estão em andamento. E me conta aí nos comentários o que você andou lendo e o que você está lendo agora no momento. Eu gostaria de ter também indicações de vocês. Muitas coisas, inclusive, que eu leio aqui no canal é por indicação de vocês. Então, manda aí, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clica no botãozinho vermelho, no sininho e ativa as notificações. Compartilha esse vídeo aí com outras pessoas. Deixa o seu joinha. Enfim, gente, você já sabe o que vocês devem fazer aí quando vocês entram no canal. E eu agradeço muito a companhia de vocês. Também, deixa eu te avisar, os livros que eu falei aqui, eu vou deixar o link deles lá na Amazon, tá bom? Aí você pode ir lá, passar, passar lá na Amazon, conferir. Se você quiser comprar qualquer um deles, compre também, mas compra pelo link. Eu deixei aqui. Ou você pode comprar qualquer outra coisa pelo link. Comprando pelo link, você vai estar ajudando o canal, porque uma porcentagem vem pra gente. Certo, galerinha? E é isso por hoje. Me aguardem que em breve eu volto com muito mais pra vocês. Um beijo pra todo mundo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho